Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com os meus amores, tá? Então, esse vídeo hoje vai falar sobre o que? Sobre consumo consciente, tá? Nós vamos falar de roupas, tá? E de outros aspectos de consumo consciente também, tá? Porque a gente sabe, não é só consumo consciente pela natureza, não, não é só. A gente sabe que muita gente tá numa situação ruim, tem muito desemprego no nosso país. A gente sabe que muita gente por aí tá precisando de ajuda e não custa nada a gente ajudar, tá? A gente ajuda todo dia, se você dá a mão pro seu amigo, se você fala bom dia, se você fala boa tarde, se você dá um abraço, se você dá um sorriso, você já tá ajudando e muito no dia a dia daquela pessoa que às vezes tá com um problemão, tá? Porque às vezes quem tá sorrindo também tem problema, mas o sorriso que a gente carrega no rosto e na alma, muitas vezes nos alivia e alivia quem tá ao nosso redor. Vamos voltar pro assunto, né gente? Então o assunto é consumo consciente, a respeito de roupas, tá? O que que a gente tem por prática aqui em casa? O que não serve mais, a gente doa, tá? Por quê? Porque todo mundo tem lá a sua roupa, o seu sapato, às vezes você usou bastante, a roupa tá boa ainda, você cuidou bem, a roupa tá boa, mas não te serve mais, ou você não gosta mais, tá? Vamos doar, se você tem filho, você sabe como é que é, né? Criança vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, às vezes deixa a roupa novinha, que não cabe mais nem na perninha, né? Deles. Eu tenho dois filhos e a gente tem por prática aqui em casa, desde que eles são bebês, né? Que a roupa do mais velho passa pro mais novo, tá? Isso ficou tão natural que hoje eles são maiores, tá? São crianças já, bem maiores, e não tem nenhum, sabe, assim, ah, nenhuma grande coisa. Já sabe, quando a gente faz limpeza no armário, eles próprios, ó, isso vai pro irmãozinho, sabe? Do irmãozinho menor vai pra doar, se tiver bom, tá? Porque ficou uma coisa tão natural que não tem estresse aqui em casa sobre isso. Não que eles não ganhem roupas novas, eles ganham roupa nova, mas a gente tem essa prática de ensinar pra eles que a gente pode reutilizar, que a gente pode não gastar tanto dinheiro, né? E ter um bom armário, ter lá umas roupas pra usar, tá? Então é o que eu falo pra vocês, gente, ó. Vou dar um exemplo. Essa saia fofinha que eu já usei muito tempo, tá? Que eu gosto muito dela. Ela não me serve mais, eu acho que eu já meio que enjoei, ela também tá um pouquinho apertada, e ela vai o quê? Pra doação, tá? A mesma coisa, olha aqui, gente. Um shortinho, né? Tá novinho, bonitinho, sabe? Os meus dois filhos já usaram esses shorts, né? Não tenho mais pra quem passar aqui em casa, então vai pra doação também, tá? Porque é o que eu disse no começo, tá? Doar faz bem pro coração. Simplesmente é um ato de compartilhar, tá? Também não vamos doar lá coisa que não serve, né, gente? Não vamos doar camiseta rasgada, né? Sapato todo sujo, né? Mas tem muita gente aí que tá precisando, muito orfanato, muita gente aí que você encontra na rua, muita gente que tá morando na rua hoje em dia, muita gente que às vezes tá do seu lado lá no seu trabalho, sabe? Você, graças a Deus, tem uma condição um pouquinho melhor, e você vê lá tanta gente que precisa, que tem mais, tem filho, que ganha muito pouco, que não sobra dinheiro pra comprar uma roupa, não custa nada, sabe? Agora a gente tá entrando no outono e daqui a pouco a gente tá no inverno. Sabe aquela história de você andar com uma blusinha lá na sua bolsa, no seu carro, sabe? Se você anda de ônibus na sua bolsa, Você encontrou alguém na rua que tá passando frio? Dá a blusa, sabe? Gente, você não vai tá perdendo nada, 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 tá? E eu vou te falar uma coisa, se você fizer, também não precisa contar pros outros, tá? Porque parece que quando você não fala pros outros o que você faz, assim, parece que é melhor pra você, sabe? Parece que o seu coração fica mais alegre, né? Porque eu acredito em Deus, eu acredito muito, eu tenho uma fé muito grande em Deus. Respeito quem não tem, quem não acredita, tá? Mas eu acredito muito. Então toda vez que a gente faz um ato desse, a gente não tá dando, a gente tá recebendo. A gente tá recebendo amor, a gente tá recebendo carinho, A gente tá recebendo boas vibrações, né? Então o que eu tenho pra falar pra vocês? Né? Consumo consciente, sim, sabe? A gente não precisa ter um monte de roupa pra andar legal. A gente precisa, sim, saber lá combinar um pouquinho as nossas roupas, né? Fazer looks diferentes com a mesma peça. Como eu já dei ideia lá no blog, né? No blog mesmo, às vezes eu faço looks com peças repetidas, com outras combinações, né? Porque não é ter um guarda-roupa abarrotado de roupa que vai fazer a gente ser elegante, ter estilo. Não, né? Então vamos lá, gente. O que a gente tem dentro da nossa casa que não serve mais, que não é que não serve mais, mas que a gente não usa mais, vamos doar, gente, tá? Principalmente agora, que logo, logo começa a campanha do agasalho, né? Muita gente vai precisar. Vamos juntar lá, fazer uma limpezinha no armário e vamos doar. Não esqueçam, né? Se vocês gostaram, deem o seu like, deem o seu joinha que vocês me ajudam muito, né? Se inscrevam no canal, tá? Também, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no meu Insta, tá? Vai ficar aqui embaixo, né? O Insta, o Facebook, tudo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vão ser muito bem-vindos. Um grande beijo. Tchau, tchau.